Música Como está o seu coração? Como ele está? Se ele está vermelho, é porque ele está limpindo Mas ele fica escuro Ai meu Deus! É porque ele está chorindo Se eu falar uma mentirinha, fica uma sujeirinha Se eu brigar com meu irmão, faz da dor no coração Se eu não for um bem diferente, meu coração fica doente Olha que situação! Como ficou meu coração? Somente Deus pode irritar meu coração Faz tutu, faz tutu, coração faz tutu, 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 faz tutu. Como está o meu coração, como ele está, se ele está vermelho, é porque ele está limpinho, mas se ele fica escuro, é porque ele está surgindo. Olá, crianças, como vocês estão, meus amores? Bom dia, Infantil 3, um bom dia cheio de amor, um novo dia com muitas alegrias. Vamos aí se animar, estica o corpinho, joga para fora toda a preguiça que vamos começar mais um dia juntinhos, eu e vocês. Vocês aí de casa e a Tia Rosane daqui, mas logo, logo nós iremos nos encontrar, não fica desanimado não, sorria. Vamos lá ver que dia da semana é hoje? Hoje é quinta-feira, o quinto dia da semana. Quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. Como é que é o 3, o numeral 3? Muito bem, faz aí com os dedinhos. Show! E não esquece de marcar um calendário aí na sua casa. 3 de setembro de 2020. Agora, vamos pegar a nossa Bíblia e abrir em Salmos, capítulo 33, versículo 12. Onde está lá o nosso versículo, vamos lá. Dizem aí, digam aí para a Tia Rosane. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É o versículo que estamos trabalhando todo esse mês de setembro, porque segunda-feira é um dia especial, o dia da independência do Brasil, dia 7 de setembro. Então, nós já estamos comemorando essa data, porque o nosso país, a nação brasileira, o Brasil é um país maravilhoso, cheio de belezas e riquezas, que precisa de Deus, que Deus tem que estar à frente, estar no coração de cada um de nós, de cada brasileiro, que assim seremos uma nação feliz e amada. Agora, a Tia Rosane quer contar uma linda história para vocês, tá bom? Porque a Tia Rosane disse que está chegando o dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. O que é independência? Independência é quando a gente separa. Tenho essas duas mãozinhas juntinhas, elas são dependentes uma da outra. Só que uma hora eu tenho que usar só a minha mãozinha direita e em outra só a mãozinha esquerda. Então, elas têm que ser independentes. Ó, eu como com a mãozinha direita, eu escrevo. Então, a mãozinha direita é independente da esquerda. Ah, eu acho que eu entendi, Tia Rosane. Explica um pouquinho melhor para ficar mais legal. Vamos lá? Então, vamos lá, Tia Rosane, vai contar um pouquinho da história da independência do Brasil. Atenção, crianças, vamos começar. Há muito, muito tempo atrás, quando nem os nossos bisavós, nem os nossos avós, nem a mamãe, nem o papai e nem nós, não éramos ainda nascidos, fazia, ó, muito, muitos aninhos atrás, ó, era bem antigo. Foi quando um príncipe, D. Pedro e toda a sua família que viviam lá em Portugal, é um outro país distante aqui do Brasil. Eles decidiram vir para o nosso país, o Brasil, com um navio, vieram de navio, um navio bem grande. E vieram, e quando chegaram aqui no Brasil, começaram a morar, construíram casas, fizeram várias coisas aqui no Brasil. Depois de muito, muito, muitos anos, o papai, né, do príncipe, D. Pedro, o rei, decidiu que ia embora, ia voltar para Portugal. Aí ele disse assim, meu filho, você ficará aqui no Brasil tomando conta. D. Pedro, o príncipe disse, tá certo, pai, vou ficar aqui. E foi assim, ó, que o papai, né, do príncipe, o rei, foi embora. O príncipe, D. Pedro, ficou vivendo aqui no Brasil e ele, ó, ele amava o povo que vivia aqui, ele fez amizades. E assim, um dia, ele recebeu uma carta, uma carta do pai dele. Quando ele abriu, na carta tinha que o pai dele estava mandando ele ir para Portugal. E ir embora aqui do Brasil, que ele não viveria mais aqui no Brasil. O príncipe não gostou disso, não. Não, 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 não vou embora, não, aqui do Brasil. Abandonar o povo, o povo gosta tanto de mim. Mas o pai dele disse, você tem que vir embora, filho, porque eu vou comandar o Brasil daqui de Portugal. D. Pedro, então, disse, não, não vou. E vou dizer ao povo do Brasil que eu não irei. Então, o príncipe pegou o cavalo dele, pegou o cavalo dele e junto com todos os seus soldados foi galopando. Até o rio do Ipiranga, as margens do rio Ipiranga. Chegando lá, com seu cavalo, sua espada e todo o povo ao redor, olhando para o príncipe, ele gritou. E naquele momento, todo o povo que estava ao redor, que viu aquela cena, ficaram felizes, porque agora o Brasil era um país independente. Portugal não ia mais mandar no Brasil. O Brasil ia tomar suas próprias decisões quando quisesse construir casa, escola, fazer o que era melhor para o povo brasileiro. Então, por isso, nós comemoramos todos os anos, no dia 7 de setembro, a independência do Brasil. Mas, Tia Rosane, como é comemoração? Não tem o nosso aniversário? Igual o nosso aniversário, nós adoramos comemorar com a nossa família. É um dia alegre? Assim é o dia 7 de setembro, que está logo, logo vai chegar. Segunda-feira é o dia 7 de setembro. Então, nós comemoramos todos os anos. Essa data bem especial para o nosso país, para a nossa nação, que é quando o Brasil se tornou um país. Um país independente, onde toma suas próprias decisões. Por isso, vamos cantar uma musiquinha em comemoração a essa data? Hoje é dia de festa, dia de se alegrar. Nosso Brasil ficou livre, vamos comemorar. Vou te dizer uma coisa, D. Pedro foi muito legal. Com o grito da independência, nos livrou de Portugal. Agora o Brasil é um país livre. E por isso, sempre nós viemos aqui na nossa cidade, no dia 7 de setembro, como também a gente vê em outras cidades, comemora marchando. Vamos ver se vocês sabem marchar? Para marchar, a Tia Rosane vai colocar o hino, que a gente sempre tem que ter respeito pelo hino do nosso país, o Brasil. E nós vamos, sobe uma perninha, depois outra perninha, marchando. Vocês podem usar também um depósito da mamãe, para a gente fazer a fanfarra, igual a banda de música. Vamos lá? Vou colocar o hino e vamos marchar, tocando a fanfarra. Vocês vão marchar, vamos comemorar do mesmo jeito, só que não nas ruas, nas nossas casas. Não deixem de mandar um vídeo vocês marchando, fazendo esse momento. Chama a mamãe, chama o papai, todos aí de casa. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Amém. Então, crianças, não deixem de comemorar esse momento, ouvindo o hino do nosso país, fazendo a marcha, nem que seja em casa. E é um momento especial quando o nosso país completa mais um ano que se tornou independente. Deixou de fazer parte de Portugal, se separou um pouquinho e se tornou independente. Agora chegou a vez de vocês, depois que vocês marcharam, com toda a família de fardinha, bem legal. Vocês agora irão fazer uma tarefinha, onde vai falar do nosso país, do Brasil, essa semana da pátria, da independência. Vocês vão procurar, depois de fazer um belo colorido com as cores correspondentes à bandeira do nosso país, vão procurar em revistas, jornais, a letrinhas que formam o nome Brasil. Eu sei que vocês conhecem essas letrinhas, não é? E caprichem, boa atividade. Um beijo. Tchau, tchau.